Oi e aí mano beleza nesse vídeo que eu vou te ensinando como que você pode aí tá conseguindo essa jaqueta bom para você conseguir ela você vai ter que vir nesse vento aqui eu vou te deixando aqui o link do jogo quando você tiver aqui no jogo o que que você vai ter que fazer ali em cima aparece né quantidade de moeda que você tem você vê você vai ter que juntar 400 moedas tá de Natal então é do lado direito ali para você conseguir ela você tem vindo no lobby aqui vem aqui no lobby e clica em play e você vai ter que completar ele tá enquanto menos tempo você completar mais moeda você vai tá ganhando tá eu não vou tá conseguindo pegar o item nesse vídeo aqui porque senão vai ser muito demorado e não é um item que eu vou usar né então mano você vai ter que completar aqui o lobby tá então tá vendo aqui vamos tá completando ele aqui dependendo eu recomendo você tá pulando tá você fica aqui pulando para você não tá caindo aqui nos lados então você vai vir aqui e você vai ter que que completar aqui este hobby tá é um hobby até que bem simples não é nada difícil assim então ó aqui beleza aqui tem cheque ponte também então se você acabar morrendo fica de boa porque tem um cheque ponte ali você vem aqui ó vamos tá vendo aqui ó vamos tá pulando aqui pega aí a moeda também tá ela te dá duas moedas então ó aqui é não não é que não é mais ali ó não é que sim aqui não tem que completar tudo não ó se eu voltar aqui eu acho que eu consigo burlar entendeu então tipo você vai tá economizando o tempo ali então você vai vir aqui e você vai pular aqui ó tá vendo você vai tá pulando ali por quê porque quando você pular aqui você não vai ter que dar essa volta aqui enorme né como que eu demorei o tempo que eu fiz isso daqui era o tempo para mim de já tá aqui em cima né então mano ali é para você tá burlando ó você pode ver que um montão de pessoa tá fazendo esse sistema aqui por aí você não tá enrolando tanto tá aí você não tem que dar aquela volta lá enorme talvez eles podem consertar isso eu acho que não mas né e se você não conseguir pular ali é porque eles consertaram aqui ó você vai tá pulando aqui então tamo quase aí completando eu acho que a fase final né aqui então tem que tomar cuidado aí com a neve porque ela te empurra né o gelo aqui ele acaba te empurrando então você pode aí tá acabando caindo então ó vem aqui agora aqui você já pode tá caindo mais ou menos ali né ali tem uma moeda que também tem mais uma moeda eu acho que aqui é o final né tamo quase aí chegando no final então aqui ó você vai pular aqui pula aqui agora você volta aí beleza agora você volta aqui vamos ver acho que que é o final é ali ó ali ao final você pode ver tem essas bolas ali tem que tomar aí cuidado com a bola uma coisa que eu fiz é ficar aqui bem no cantinho e depois sendo no meio né do mapa no caso ali não deu certo porque a bola veio até mim né e a bola tá um pouco lagado nesse mapa aqui um pouco e vai tá complicando um pouco né mas ó vem aqui ó mas aqui no meio cuidado cheguei aqui no final ó beleza em dois minutos aí quando você vem aqui ó ele vai tá aí te dando moeda vão ver aí ó receber aí 23 moedas e você pode apertar em play tá indo jogando então você vai ter que fazer isso aqui várias vezes quando você completar quando você tiver o dinheiro necessário que você vai fazer você vai vir nesse armário vai clicar aí e vai tá aqui carregando aqui os itens né vem aqui né aonde tá aqui a camisa ó você pode ver aqui ó o gc 2022 400 moedas tá e é só você tá clicando que você já vai tá recebendo no caso aqui não vou tá recebendo porque ainda falta aí dinheiro né eu ainda não tô com dinheiro necessário e como que eu falei eu não vou tá pegando esse vídeo aqui porque vai demorar bastante tá então é um evento aí um pouco demorado para estar conseguindo aí as 400 moedas então é isso aí o vídeo contando com Deus se você quiser vai no vencedor do discórdia da like aí compartilha é isso e fui